Fala galera, vamos começando mais um vídeo de aventuras de Minuim, não é muito é nice, bom que vá Estamos explorando a mansão de um daqueles carinhas malandritos que é a dona lá do da casa das primas né tá enfim querendo os objetos lá que vou ficar perdendo meu tempo tentando pensar o que dizer sobre tal local né Ok tá ok vai lá então trabalho vagabundo Minuim está muito afetada pelo cagarrão hein Minuim E ali é, a gente realmente, ah não mas a gente não passou aqui na verdade a gente foi pra lá direto Vem ao lado Aproveita e olha aqui, ai olha, cheio das trepas ai olha Ah, it's done A piscina também tá Porra, o cara botou armadilha até na piscina ai Ah, it's done Vai fi, trabalha ai, ó, tem armadilha ai Ah, tá de sacanagem aqui Sujeito Ok tá, ok tá, ok Vai lá, trabalha ai vagabundo Uma armadilha a mais E só dois moedinhas Opa Aproveita e pega essa aqui ó Trabalha lá fi Ai ó Boa, cara encheu de armadilha Nossa, é ridículo é o XP que tá até agora Diz que a gente já tá jogando há 12 horas desse jogo né Rapaz agora Cadê o bandia daí ó Ah, deve ter trap aqui né Pra você É, em cima tem trap né A gente vai na fé né A gente sabe que um vagabundo lá fugiu né Resta saber se o vagabundo fugiu A gente vai ter que ir atrás dele né A gente vai ter que ir atrás dele né Opa, tá faltando gente pra gente enfrentar aqui ó Doente, tá com sedição ai Opa, tá faltando gente pra gente Agora é Agora é E aí vem a de Dedusalém Resta derrubou Nossa Fez fila Minuém Ela não perdoou ninguém caraca, todo esse pessoal todo só para um dropar item pelo menos 17 mil ela chegou não adiantou muita coisa não olha a portinha, tinha que ter trap vai lá, trabalhei aproveitar e salvar vamos ver o que há por aqui nenhuma criaturinha vai fi, trabalha aí come bem e fiz o estrago tem aqui também dinheiro e cara olha lá fi não é sério que vai ficar esperando aí os NPCs são meio burrinhos não é só eles serem burrinhos não não tem opção de mandar eles direto fazer o que você quer isso é ruim vem agora já 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 tem aqui mais fofo Beleza E eu não Já ta trancada ali Olha lá, não se dá descanso não Espada longa Mais dois flecos Negócio de base Tá bom Colar brilhante O pessoal quer me dar só item vagabundo Ok dokey Ai é Ah, está pronto Aquela ali Tu não tirou armadilha Seu vagabundo Poção da invisibilidade Olha lá vagabundo Trabalha aí Tadinha Vai lá Você acha mesmo que vou ficar esperando abrir a porta Pra depois você pensar em alguma coisa Ah, está pronto Tô hein Já era É É, tudo bem que Deu mesmo assim pra sobreviver Vamos Minoem Agora Dorme aí que O troço foi tenso Pronto 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 Já tem armadilha pura Os dois baús Tem armadilha Ok dokey Eu espero Eu espero que você goste da dor Tá esperando Não Tá esperando não Nota do Rod Essa mensagem de Rod está endereçada ao Falashel Daurstone Consiste em uma longa série de blasfêmios e maldições Aparentemente estão trocando tais sentimentos por longo tempo E ele não está muito contente de ter de fugir novamente para esse refúgio Uma atitude típica dos inimigos derrotados Ok dokey Eu vou colocar você em seu lugar Ah, está pronto Pelo tempo que ele rezava Ela destruiu Então vamos embora Vamos embora pequeno Pois é pequeno Bora aqui Nem ganhou muito XP Olha que a gente perdeu Quase que dois vídeos aqui nessa casa Serviu Serviu só para avançar um pouquinho Para adiantar Uma side quest Que eu mexi Quer mexi? Mexi Ah, dá Tenta de fazer outras coisas ainda Um bom momento Um bom momento Foi aquele Aquela galerão vindo só tomando Tudo caindo no chão Olha Propriedade do Rod A gente Foi Tem um camisinho de guarda feliz ali É Vagamonte Infelizmente Aquela área que a gente não pode entrar Só se eu tivesse um maguinho né Mas não é o caso Não é o caso Mas não é o caso Não é o caso Caralho Desnudo Ah tá A taverninha já foi O pedaço de rambando Então depois eu olho aqui Que é o trance Essas são NPCs inúteis São só de enfeite Tabuleta dos mercadores Isso me interessa Se você acha alguma coisa útil Para comprar Sempre bom né Comprar um pouquinho Aí Dois de dano Enfraquece Nossa Furiosa a mulher Montigomeri Tiro certa O Ellison lhe dá as boas vindas ao viveiro de animais Veja as bestas Por apenas um ouro Tá bom né Você pode entrar Lembre-se Que você é uma convidada E deve respeitar as regras Cortesias de guardas Não aceitarão Desculpas Vamos entrar no zoológico então né Vamos ver se tem um mapa aí Não tem muito cara de zoológico né Leão Parada mais Parada mais trash Deixa eu ver Pantera Oi Oi O molequinho disse Eu queria que eles abrem essas almas Aí poderíamos cortar esses animais para ter comida e mais coisas Oi Oi Talvez poderíamos ficar com a cabeça deles Porra O bicho é Totalmente evil Ursi marrom E amendoim olha assim Só vê assim XP Damas é Mary Lorde Eldan Bem-vindo Bem-vindo Eu queria não ter que vir com tanta frequência Mas desde a peste Billian não conseguiu levar os garotos para caçar Não que me importe tanto sai Quero lhe fazer algumas perguntas Por favor não Não estou com humor para conversar É bem ruim estar aqui mas Billian ele insiste que as crianças venham Quem é Billian? Ele insiste que as crianças venham aqui Billian é meu marido Ele não está se dando bem com a peste Imagino que ele se sinta inútil E não quer que as crianças se sintam da mesma forma É bem intencionado mas questiono os métodos dele Não ligo muito por este lugar Se eu não ligo o que é que permita e continua permitindo esse? Não estou certo quem você pensa que sou mas Não tenho esse tipo de influência Muitas pessoas ajudam o zoológico Muitos se oporiam em fechá-lo O druida Ninatar começou a falar em fazer mudanças Mas agora que a atenção de todos está na peste Acho que os animais não parecem mais tão importantes O que você sabe sobre este lugar? Sei que estamos aqui com muita frequência Parece que toda hora Billian olha para os animais e pensa nas velhas conquistas Acho que todos nós procuramos refúgio na época difíceis Olhe para as condições que as bestas são mantidas Mas não posso dizer nada Monte Gomeri o Ederson dirige o lugar Você o conhece bem? Não, realmente não ligo Posso tolerar a grosseria de meu Billian Mas não vejo razão de olhar atrás de outros com tendência parecida Ou seja O cara mantém os bichos em estado ruim O cara mantém os bichos em estado ruim Garotos Não mostrem merda Pode fazer algumas perguntas? Claro que não Não pergunto o meu tempo com guardas e a plebe Vou proteger alguma porra Vou proteger alguma puta Não preciso de você aqui Sim, claro Estou ocupado assustando os animais e suas crianças O que você disse? Ou essa garota Eu sou tão importante Ou essa Eu sou importante Preciso tolerar esse tipo de abuso que gente com você Não se preocupe Eu não te percadarei meu tempo com você Se infarto É, né? Se fosse cagar uma Eu estava ferrado, hein? Eu estava em alalada Opa 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 Vamos lá Vamos lá Falar com aquela mulher de novo Peraí Deixa eu ver o tempo aqui Ih, não Já foi Bem, gente Então a gente continua no próximo vídeo As aventuras diminuem Neville Eternat Até a próxima